Olá, seja muito bem-vindo. Você confere nesta edição as notícias que são destaque no Brasil e no mundo. E olha, se você utiliza azeite, presta bem atenção. O Ministério da Agricultura divulgou uma lista com 12 marcas do produto que estão proibidos. Esses produtos são suspeitos de oferecer riscos à saúde. O Ministério da Agricultura e Pecuária, o MAPA, divulgou uma nova lista com 12 marcas de azeite que possuem lotes considerados impróprios para o consumo e estão fora dos padrões de qualidade. Segundo o Ministério, o azeite é o segundo produto mais fraudado do mundo, ficando atrás do pescado. Em setembro, a Anvisa já havia proibido outras duas marcas, a Serrano e a Cordilheira. E agora, a lista contém os seguintes azeites. Greco Santorini, L'Aventosa, Alonso, Quintas da Oliveira, Olívias d'Altango, Vila Real, Quinta de Aveiro, Vincenzo, Dom Alejandro, Almazara, Escarpas das Oliveiras e Garcia Torres. Elas são suspeitas por representarem risco à saúde. Isso porque não há certeza de sua origem e composição. Além disso, o Ministério pede para a população desconfiar dos preços e não comprar azeites vendidos a granel, além de dar preferência aos produtos que foram embalados recentemente. E o sistema de reconhecimento facial dos apostadores em sites entrou na fase de testes. Com a medida inédita no mundo, quando for provada alguma inconsistência nas informações, o usuário será bloqueado para evitar fraudes e golpes. A partir de janeiro de 2025, os sites de apostas online regularizados pela Justiça Brasileira serão obrigados a implementar o reconhecimento facial nas plataformas. O objetivo da medida é prevenir que ocorram fraudes, além de garantir que os cadastros não sejam feitos por jovens menores de idade. Segundo o Instituto Brasileiro de Jogo Responsável, a solução aplicada será similar à utilizada atualmente por instituições bancárias. Com o auxílio de ferramentas de inteligência artificial, verificações serão feitas em alguns momentos do processo de aposta, onde será verificada a autenticidade do usuário e também as informações cadastradas por ele. A biometria será cruzada com informações armazenadas em sistemas do governo e do mercado financeiro, mapeando possíveis condutas irregulares. Se houver alguma inconsistência nos dados, automaticamente o usuário será bloqueado. Com a medida, o Brasil se tornará o primeiro país a adotar o reconhecimento facial nas apostas online. De acordo com um levantamento realizado pelo Conselho Federal de Medicina, um profissional da saúde sofre algum tipo de violência a cada três horas no país enquanto trabalha. A estimativa foi feita com base na análise de boletins de ocorrência registrados nas delegacias de polícia civil entre o ano de 2013 e 2024. Ao longo do período, foram 38 mil registros, uma média de nove casos de violência por dia contra os profissionais enquanto atuavam num estabelecimento de saúde público ou privado. O Conselho destaca ainda que há uma tendência crescente. De 2013 para 2023, o número cresceu 49,6% e chegou ao recorde de 3.993 ocorrências, uma média de 11 por dia e 2 por hora no ano passado. Segundo o levantamento do Conselho Federal de Medicina, ao longo da década, os boletins relataram casos de ameaça, injúria, desacato, lesão corporal, difamação, entre outros crimes. Há, inclusive, registros de mortes suspeitas dentro de estabelecimentos de saúde. Os locais foram unidades de saúde, hospitais, consultórios, clínicas, prontos-socorros, laboratórios e demais espaços semelhantes. Os autores dos atos violentos foram principalmente pacientes, familiares dos atendidos e desconhecidos. Casos de ameaça, injúria e até lesão corporal cometidos por colegas de trabalho foram registrados, mas em menor número. Em relação ao gênero, o número de casos foi semelhante entre homens e mulheres, alinhado à proporção atual de médicos brasileiros. Em 2024, já foram reunidos 1.177 episódios de violência, mas muitos estados não forneceram informações mais recentes ainda. De acordo com o Conselho Federal de Medicina, os resultados levam a crer que essa violência ocorre não apenas com médicos, mas também com outros profissionais da área da saúde. São dados coletados tanto de serviços privados como públicos do país. E três filhotes de tuiuius foram resgatados na Serra Amolar, região da Barra de São Lourenço, no Pantanal. Depois de receberem os primeiros cuidados, eles foram transferidos para o Centro de Reabilitação de Animais Silvestres, em Campo Grande. À medida que o fogo avança, põe em risco a vida dos animais na Barra de São Lourenço, no Pantanal. Uma das árvores que abrigava um ninho quase foi consumida pelas chamas. Os brigadistas do Instituto Homem Pantaneiro agiram rápido e realizaram o resgate de três filhotes de tuiuius. Os filhotes estavam numa região de incêndios e estava sendo monitorado pelas equipes de resgate para ver a necessidade de resgatá-los. Como o fogo se aproximou muito e a árvore ficou em risco, foi optado por trazer esses animais para que eles pudessem receber um tratamento. Depois de receberem os primeiros cuidados, os filhotes foram transferidos de helicóptero para Corumbá. Mas para garantir um tratamento que assegure a recuperação, as aves foram encaminhadas aqui para o Centro de Recuperação de Animais Silvestres. Ontem à tarde nós recebemos dois desses três animais, sendo que um realmente não resistiu e foi a óbito. Um aparentemente está bem e o outro fraturou, teve uma fratura exposta na asa, mas como são animais que, como eu falei, veio de uma região de incêndios, então geralmente inalaram fumaça, tem um comprometimento do pulmão. Então nós vamos fazer o tratamento e observar essas aves ao longo do tempo que eles vão ficar aqui conosco. Só depois do período de recuperação, será conduzida uma análise da viabilidade de reintegração dos dois filhotes à natureza. Com certeza vão ficar um período até que ele possa ter condições, assim, que a gente veja que ele possa sobreviver sozinho na natureza. Então eles são novos ainda, estavam no ninho, então não deve ter nem três meses de idade. Então a gente vai precisar simular esse habitat dele para que ele possa se desenvolver. Que eles se recuperem e fiquem bem. E olha, a arquitetura sustentável tem ganhado destaque ao redor do mundo. No deserto do Novo México, nos Estados Unidos, casas feitas com material reciclável, como pneus velhos, garrafas de vinho vazias, madeira e barro dispensam um ar condicionado. Vamos ver. Cada casa é uma obra de arte única. No solo quente e árido deserto, uma inovação silenciosa está em andamento. Esse é o futuro das habitações sustentáveis. Casas construídas com materiais reciclados. No deserto do Novo México é possível encontrar casas construídas de pneus, garrafas de vidro e latas. Elas são projetadas para serem autossuficientes para produzir a própria energia, coletar a água da chuva e cultivar alimentos. Algumas dessas residências lembram palácios e outro até mesmo parece com templos antigos. Elas foram criadas há quase 40 anos na cidade de Taos e são casas ecológicas conhecidas como airships. O movimento das airships começou mesmo em Taos, nos anos de 1970, pelo arquiteto Michael Reynolds. Segundo ele, o seu objetivo era apenas praticar motocross por diversão quando se mudou para a cidade em 1969, mas teve um momento de inspiração. O arquiteto construiu sua primeira casa de latas de cerveja em 1971. Demorou um tempo até que a ideia de Ronalds alcançasse um público. Agora, a técnica atrai turistas do mundo todo para a cidade de Taos. Com um design inteligente que aproveita a ventilação natural e o isolamento eficaz, esses lares representam uma nova maneira de viver em harmonia com o meio ambiente. A temperatura interna permanece perto de 21 graus durante todo o ano e a maioria delas consome apenas energia solar. A busca por essas casas vem crescendo. Os valores variam de cerca de R$ 2,8 milhões a R$ 5,1 milhões. E elas também estão disponíveis para pernoite por mais de R$ 1.000. E esta edição fica por aqui. Outras notícias você acompanha ao longo da nossa programação. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho